O teu animal, este imenso Simba Já? O que? Já te divertiste? Com? Com o Simba? Já? Já lhe dei uns uns peidinhos Ok, vamos embora Já posso começar a ouvir? Podes Obrigado Obrigado pela simpatia Inspirindo ao Simba Ok E ao Ordin também Obrigado pela simpatia Não vou Posso começar então? Podes Tens a certeza? Uhum Ok Para deixar a consulta Vou ter a consulta A consulta Na consulta A consulta Para deixar a consulta Boas pessoal Sou o Sir Cassio E estamos aqui de volta Para mais um vídeo da lenda The Red Stone E podem ver que nós temos agora Um emplastro Hoje temos um convidado emplastro Neste episódio Que chama-se AimidroPT Olá. Olá. Como é que te chamas? Sou o Hidro. E sou... Como é que... Sou o Implastro. És o Implastro? Aham. E... O que é que tu estás aqui a fazer na lenda? Não sei. É que... E só de passagem. É que no último episódio apareceste assim do nada no chat e muita gente disse que há um intruso no server. Mas não. Pessoal. Não, é só o canalizador. O Hidro IT. O Hidro IT. Que é este rapaz aqui. Não sei se é rapaz, mas pronto. É um youtuber, pessoal. Está na descrição. Já desde o último episódio. Quem não conhece, passa a conhecer. Quem já conhecia... Dá-me um beijinho. Não. Não. Isso não. Mas pronto. Está aqui a participar hoje neste vídeo. Não sei porquê. Estava em chamada com ele e queria gravar e ele não se queria ir embora. Mas pronto. É assim. É assim que... Pronto. É assim que funciona aqui a coisa. Vem, Sol. Neste episódio, o que é que nós vamos fazer? Nós, neste episódio, vamos fazer um chunk loader para a nossa coisinha bonita. Se calhar vou mostrar a casinha aqui do Hidro. Não sei se ele já tem casa, mas tudo bem. Mostramos no fim. Tem um laboratório. Um laboratorizinho. Ok. No fim, vamos à casa do Hidro. Ok. Eu mato-o e depois vou à casa dele. É assim. Para ele se teleportar mais fácil. Porque ele não tem jetpack. Yep. Pronto. Ainda sou muito amador nessas coisas dos jetpacks. Tu és amador em tudo, mas ok. Eu não sei se vocês estão a ouvir cães, mas é porque eu tenho a janela aberta. Averta. Averta. E é porque está muito calor, pessoal. Estou mesmo a morrer de calorings. Nós somos dois. É assim. Bem, vamos tratar então do chunk loader. Bora. Ensina-me. Ensina-me o que eu quero aprender. Chunk loader. Pá, acho que o Not Enough Items ensina-te. Não preciso ser eu a ensinar. Ok. Para fazer um chunk loader precisamos aqui de uma enchantment table. Para começar. Enchantment table faz-se com quatro de obsidian, dois diamond e um book. Para fazer o book, temos aqui já o papelzinho. Papelzinho bonito. Colocar assim depois o papel. Papel do jornal. Colocar aqui um leather. Um de leather. E já temos aqui o librozinho. Agora é só colocar aqui o livro. Colocamos aqui obsidian e colocamos aqui os dois diamantes. Já temos aqui enchantment table. Depois é colocar enchantment table aqui em baixo. Colocar gold ingots aqui assim bonitos. E colocar uma ender pearl aqui. E já temos o chunk loader. Yeah. Prima. Eu não sei onde é que eu vou colocar o chunk loader. Espera aí. Só agora é que eu reparei que falta aqui uma personagem. Quem é que já reparou? Dê um like, pessoal. Eu já reparei. Só agora é que eu reparei, meu. Onde é que está? Eu já reparei. Eu acho que já o encontrei, meu. Lá fora. Está lá fora. Está para o pé da minha casa. O quê? Sim. Eu acho que já. Não sei se já o gravei, mas pelo menos já ouvi várias vezes um creeper. Com um coraçãozinho. Não, não é esse. O meu creeper. Ai, não é ele. A creeponita. Onde é que está a creeponita? Onde é que ela foi parar, pá? Onde é que tu deixaste ela desaparecer? Então ela estava aqui descansadinha com a cabeça de cabisbaixa aqui toda contente. Não sei. Sempre ao cantinho, não é? Parece que desapareceu, pá. Pronto. Vou ter de arranjar uma nova creeponita. Ai ai, fugiu. Vai ter de ser assim. Deve ser porque não lhe dei comida durante uma semana e acho que ficou chateado. Mas pronto. Vamos então colocar aqui o nosso chunk loader. Eu não sei onde é que eu vou colocar. Onde é que achas que eu devo colocar, o Hydra? Entra aqui, meu. Ao pé das máquinas. Digo eu. Achas? Não sei. Acho que fica bem. Mas é que posso querer depois colocar mais máquinas aqui. Por isso é que acho que não sei. Ah, então deixa este canto as máquinas. Cada vez vou colocar aqui neste canto. O que é que achas? Ou isso, ou isso. Sim. Pronto, vamos lá ver se funciona. Sim, já. Não fica aqui a estrovar. Ora bem, temos o chunk loader. Eia, que fixe, meu. Está mesmo bué fixe. A renderização é muito fixe. Ok. Se eu clicar nela parece dizer, this chunk loader does not belong to you. Não pode entrar. Bem, basicamente nós aqui podemos colocar o rádio que nós queremos. Neste momento está a rádio 1. Ou seja, está a carregar só um chunk. Um chunk que é grande. É 16x16, não é? Se não me engano. Exatamente. Portanto, se eu colocar um rádio de 2, ele vai carregar 9 chunks. Isso é muita coisa. Isso pode fazer, se nós colocarmos muito rádio, ou se colocarmos muitos chunk loaders durante, em todo o mapa, ou por aí atirados, pode fazer com que o server esteja sempre a crashar. Portanto, há que ter o mais mínimo possível. Eu vou colocar um chunk loader aqui só com um de rádio. É o que mais preciso, porque é para as máquinas aqui todas funcionarem tranquilamente. Portanto, acho que é basicamente isso que temos aqui já o chunk loader. Agora, eu vou entrar aqui só neste portalzinho, que é para vos mostrar como é que já está a começar a ficar a zona, a zona da verdadeira casa do Cásio, e é esta, pessoal. Já comecei aqui a fazer construções. Casa secreta, atenção. Casa secreta. E eu vou começar a fazer muitas coisas aqui. Eu matei um golem, pessoal, é por isso que eu tenho aqui um bloco de gold. E ele deu-me esta grass, porque ele retira tudo assim ao calhas, e deu-me esta grass. E com ela eu vou fazer, pronto, vou colocar aqui a minha terra, vou fazer grass aqui, vou crescer árvores, vou colocar esta tall grass, e vai ficar mesmo a parecer... Olha lá, estás a flutuar. Faz aí um olá. Faz aí um olá. Vou fazer um adeus. Não, ok. Aí estás-te a ver, mas pronto. Assim dá para ver? Dá. Ok, então pera. Queres ver? Olha aqui. Uma vez um rapaz estava a andar assim no preto, não é? Então eu gostava de andar para a frente, assim, a olhar para o caso. E um dia ele desapareceu. E pronto, e são coisas que acontecem assim. De repente uma pessoa está a andar e desaparece assim no preto, não é? Espera, espera, mas ainda não acabei. E houve um dia que ele caiu e de repente... Olá. Olá. E pronto, pessoal. Eu estou a preencher tudo isto aqui com stone brick. Mas eu pretendo... Isto é só mesmo para eu marcar o sítio bem, que se veja, porque com tudo preto é muito complicado. Eu estou a utilizar esta pedra porque basicamente vai ser a pedra que eu mais vou usar aqui neste mundo. Mas pretendo utilizar muito. O Hydra já me disse que perto da casa dele há um vulcão e eu posso ir lá apanhar basalt. E pronto, tenho mais um tipo de pedra para poder usar aqui. Isto vai ser um mundo, um mundo caseano. Isto é uma dimensão que ninguém pode entrar aqui só se entrarem na minha casa e entrarem na porta que eu tenho aqui. Ou seja, para entrar neste mundo só podem entrar através desta porta. E deixa-me dizer que eu fui o primeiro a entrar, portanto sou VIP. O Hydra é VIP, ganhou o bilhete para ficar na primeira fila e pronto. Mas isso foi porque ele entrou tipo em plástico, senão não ganhava. Exatamente, eu entrei e ninguém viu. Pronto, basicamente foi isso que aconteceu. Eu tenho aqui já de cozinhar alguma stone. E pronto pessoal, outra coisa que eu quero fazer neste episódio, pelo menos vou tentar fazer a primeira parte. É, vamos começar a fazer uma nova armadura. Pois é, vocês sabem que eu já fiz aqui... Não, essa coisa é minha. Batuteiro. Isso é meu. Bem... Vocês sabem que já temos aqui a armadura toda. Armadura invencível. Que é a armadura da Quantum Suit. E é mesmo bonita. E não me estejas a gastar energia só sabendo. Obrigado. Volto sempre. E vamos fazer uma armadura nova. 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 Vamos fazer uma armadura nova. Armadura nova. A armadura que nós vamos fazer é esta. Exo. Vamos fazer a armadura Exo Helmet. Eu tinha dito no último episódio que íamos fazer uma nova armadura para vocês descobrirem. E houve dois ou três comentários que eu vi que descobriram. que foi a Exo Helmet, Exo Chess Plate, Exo Leggings e Exo Boots. Para fazer isto nós precisamos de ter estas Exo Chassis. E que são muito caras por sinal. Mais ou menos. Não é que sejam tão caras. Mas precisamos de muito Iron. Será que é boa? Será que é uma boa armadura? Não sei. Eu sei. Pelo que sei tenho aqui um Exo Modder. E acho que isto dá para colocar mods também. Ah. É do Mod Factorization se não me engano. Sim, sim. E isto vai dar para adicionar. Digo eu mods. Se vocês souberem pessoal o que é que dá para fazer. Isto tem aqui Exo Upgrade. Ah, sim, sim, sim. Coisas assim boas esquisitas. Mas se vocês souberem para que é que isto serve. Se souberem o que é que eu posso fazer com a Exo. Se é uma armadura só normal. Ou se tem alguns mods que se podem adicionar para ela ficar mais forte. Não sei. De todas as maneiras eu vou fazê-la. Porque acho que sempre é fixe fazer coisas que ainda não foram feitas por ninguém. E isto é uma coisa que ainda não foi feita por ninguém. Portanto, vou ser o primeiro. Vou ser o primeiro. Vou estrear a parte do Exo. Portanto, vamos aqui fazer. Como eu tenho já Minion Stone para não estar a gastar tanto ferro. Eu tenho pouco ferro. Vamos aqui só colocar. Pegar este ferro aqui. Como eu tenho pouco ferro mas temos algum gold. Eu depois irei apanhar mais alguns materiais. Também não é que vá morrer por causa disso. Mas pronto. Vamos colocar então. Eu só preciso de fazer isto aqui. Mentira, tu és preguiçoso. É só colocar a Minion Stone aqui. E para transformar isto tudo em ferro. Espera aí que eu preciso de mais ingots. Vou colocar aqui o bloco. Ok. Para transformar. Eu só preciso de colocar um gold ingot. Se não me engano. Acho que era assim. Como é que era? Espera aí. Eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui como é que se faz. Eu sei que dá para transformar. Não é ferro que eu quero procurar. E já tenho uma coisinha dessas. Dá para fazer diamantes. O que? Uma Minion Stone? Aham. É bem fixe. Por acaso é muito fixe. Ok. Espera aí. Deixa eu procurar. Iron, iron, iron ingot. Iron ingot. Iron ingot. Onde é que tu estás? Iron ingot. Estou a procurar. Where are you? Uma frente. Os ingots é só... Tu queres transformar os ingots em nuggets? É isso? Aham. Estou aqui a ver. Ah, está aqui. É só pôr-as na crafting table, acho eu. Não, mas espera aí. Espera aí. Ah pá, não era aqui que eu queria escrever? A sério. Iron. Pronto. Eu quero procurar aqui, carregar no R. Ok. Eu sei que há uma maneira de fazer, ok? Está aqui. Pronto. Eu tenho que colocar um gold ingot e a Minion Stone. Isto vai me dar 8 de iron ingot. Vamos lá ver se isto é assim. Toma aqui. Fizeste? Fizeste? Conseguiste fazer? Sim. Olha aí. Não consegues ver na crafting table? Eu não consigo ver na crafting table. Eu consigo ver tu a pôres uma Minion Stone e uma... E um ouro. Sim. Um de ouro. Está-te a dar? Ora aqui. Não está. Mas espera aí, espera aí, espera aí. Ah, e agora aparece. Agora apareceu. Pronto. Estão a ver, pessoal. É só transformar 1 de ouro e isto vai-me dar 8 de iron. Por incrível que pareça, eu estou a colocar e não aparece, mas se eu carregar aqui ele vai-me aparecer. Portanto... Ah, eu já sei o que isto é. Isto é um bug da Minion Stone que eu já pesquisei e diz que às vezes acontece. Ah, pronto. Ok. Já temos aqui quase um stack de iron. E agora é só fazer aqui uns nuggets. Vamos fazer aqui uns nuggets de ouro. E vamos fazer aqui uns exo-chassis, já. Já vais fazer armadura? Sim, vou fazer um pacete só. Que é para experimentar, para ver para que é que serve e como é que se vê. São 5, se não me engano. Ok, vamos lá. Isto gasta muito iron mesmo, pessoal. Portanto... É. Vamos lá então. Nada bate a minha armadura de bronze. É o que eu digo. Ok. Exo-chassis. E já temos aqui o capacete da Exo-chassis. Vamos lá colocar. Ih cara, vocês que feio! Que feio! Ativa o lado. What? Ativa o lado. Eu não sei como é que se ativa. Não tem poder, já sou eu. Que esquisito mesmo. Que mesmo esquisito. What? Será que dá para construir-lo? Acabar de construir-lo? O que? O capacete? É que só tens tipo metade do capacete. Não, não. O capacete é assim. Eu não sei. É para que é que serve. Pessoal, digam-me para que é que serve o Exo. Se tem mods. Se tem módulos. Para que é que serve. Se tem máquinas que façam com que ela fique melhor. Etc. Digam-me mesmo. Eu agora tenho um capacete pela metade. É muito feio. Parece-se o Bobo Construtor. E pronto. Acho que é basicamente isso por construções. Pessoal, agora vamos já a base aqui do Hydro. E... Como eu quero ser bonito, vamos só aqui. Já sei mesmo o que é que tu vais fazer. Vou fazer aqui só uma coisinha. Pessoal, vamos só esperar que isto carregue. Já sei o que é que tu vais fazer. Eu até devia experimentar isto outra vez. Pessoal, vocês viram que eu por acaso matei o Phenom. E viram no vídeo do Phenom. Que eu o matei só com uma espadada e ele perdeu os corações todos. Isso é por causa do encantamento Vorpal 2 que eu tenho aqui na minha espada. E já fiz o teste com o Hydro. E ele conseguiu me matar também com só uma espadada. Claro, eu tive de tirar o meu chestplate. Porque com o chestplate de Quantum Suit eu sou completamente invencível. Eu não sofro ataques nem de fogo, nem de água, nem nada do género. Damn, nigga! Mas... Assim que ele me gastou... Eu disse-lhe para ele me atacar durante toda... Até se gastar a energia toda da Quantum Body Armor. E assim que se gastou ele conseguiu-me matar. Conseguiu-me matar só com uma espadada. Perdi os corações todos. Isto tem uma oportunidade de 1 a cada 10 espadadas. Pode acontecer uma coisa assim. Não é que seja sempre, mas pronto. Além disso, o Vorpal também arranca as cabeças das pessoas e dos mobs. É um ataque especial que tem o Vorpal. É bem bacana. Bem forte. Eu experimentei isso com o Hydro. Eu até posso experimentar outra vez, mas não sei se vai funcionar. Até porque ele vai perder os corações muito facilmente. Aham. Portanto, não sei. Vamos lá ver. Pronto. Olha, funcionou. Funcionou? Funcionou porque numa espadada tiraste dois corações e na outra fiquei a zero. Pronto. Numa espadada tirei-lhe dois corações e na outra ficou a zero. Isto não... E olhem que ele está com bronze armor. Que é a melhor armadura... Básica, por assim dizer. Sim, a melhor armadura básica. Basicamente porque pronto. Não é daquelas que é para recarregar, nem nada do género. Viram que eu consegui matá-lo só com duas espadadas. Isto não é cheat. Não é nada do género. Assim vocês ficam a perceber que o Vorpal funciona mesmo para isso. É muito. Muitos de vocês disseram que era bug. Que deu lag no vídeo do Phenom. Que deu lag no meu vídeo. Que eu estava lagado. Que eu estava a cheitar. Etc. Mas não, não é assim pessoal. É mesmo o Vorpal que tem esse poder. E como a Power Suit não tem o poder de ser invencível contra qualquer ataque de... Qualquer ataque especial. Qualquer encantamento. E a Quantum Suit sim é. Portanto, é assim. E eu agora acho que vou dar aqui só um cortezinho pessoal. Até chegar a casa do Hydro. E quando chegar lá, eu dou-lhe uma espadada e volto. Até já. Até já. Bem pessoal, estamos aqui perto da casa do Sr. Hydro. Não é Sr. Hydro? Sim, Sr. Sarcasio. Sim, Sr. Sir. Eu acho que o Sir já está ali para alguma coisa. Não precisas dizer Sr. Sr. Sir. Até porque para aqueles que não sabem pessoal, Sir é Sr. em inglês. Pronto. Há pessoal que usa por exemplo... Fica a dica. Pronto. Há pessoal que anda a usar tipo... Para dizer Sr. Sircasio ou Sra. 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 Exatamente. Bem. Voltando aqui ao assunto. Nós temos aqui um vulcão. Ao lado da casa do Hydro. E eu vou pegar aqui. Eu depois off camera vou pegar aqui bastante. E eu perdi isto mesmo bem rápido. Toma João. Vou pegar bastante pedra desta. Que é para poder fazer basalt. Porque é com isto que se faz aquela pedra bonita. Que vocês já viram na casa do Zoa. E se não viram passem pelo canal do Zoa. Que ele tem uma casa épica. Muito bonita mesmo. Eu já gravei um vídeo lá em casa dele. E pá a casa dele é mesmo muito bonita. Ele por acaso se constrói muito fixe. E pronto. Agora acho que vou só apanhar aqui talvez um stackzinho né. Toma aqui algumas. Não vou chegar a 40. Quanto é que tu já tens? 25. Ok. Já tenho o stack pronto. Apanha isso que está aí no chão. Ok. Pronto que eu não consigo apanhar. Ok. Vamos para a tua casa agora. Bora. Tua casinha bonita do Hydro. Dro-Hidro. 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 Espera. Estou com fome. Chegar a casa e comer logo. Pronto. Vens comer uma papinha. Comer uma papa. Uma papa. Bem e essa pedra que eu apanhei agora pessoal. Serve para fazer esta pedra aqui. É só passar pela cozinha. Esta é a casa do Hydro já agora. Pronto. Para quem não sabe. Para quem não sabe. Este é mais um laboratório que uma casa. Eu gosto de chamar um laboratório. Pronto. Este é o laboratório. Hídrico. Pronto. Acho que é hídrico que se diz. Se não for é laboratório do gay. Mas pronto. Não. Estou brincando pessoal. Bem. Como estava a dizer. Para aquela pedra é só cozinhá-la. E depois metê-la na crafting table. Pelo que o Hydro me estava a explicar. E faz este tipo de pedra. Provavelmente há outros estilos. Que é por exemplo a pedra que usa o Zoa. Que é Basalt Bricks. E outras pedras também. É só procurar aqui. Vamos procurar aqui Basalt. Temos todos os tipos de pedra. Como a Stone. Temos aqui a Basalt. Que é a Smooth Stone. Temos aqui a Basalt Cobblestone. Que é a Cobblestone normal. Temos Basalt Brick. Que é os Stone Bricks. X-Lead Basalt Brick. Que é a X-Lead Stone Brick. É igualzinho. E depois temos aqui Paver. Que é o Basalt Paver. Que o Hydro está a usar. E pronto. E depois já são o resto das coisinhas assim. Todas bonitas. E acho que é isso pessoal. Como eu disse. Ia dar uma espadada no Hydro. E vamos acabar o vídeo por aqui. O que é que achas Hydro? Acho que sim. Acho que está calor aqui. Já passou o calor. Achas que foi produtivo fazer metade de um capacete? Acho que é bonito. Não, não é. Isto sim não se pode dizer que seja bonito. Eu não sei o resto da armadura. Mas este capacete é mesmo feio. E agora vocês estão a ouvir. Uau, 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 uau. Acho eu. Não sei. Se não tiverem estão a ouvir a mim. Portanto, acho que é isso. Bem pessoal. Se gostaram deste vídeo. Não se esqueçam. Não se esqueçam de deixar um like. Eu agora. Baralhei-me todo. Mas pronto. Favoritos gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. Comentem. O que é que acham deste craft que eu fiz aqui. Desta pessoa. Porque eu craftei este pokémon que está aqui ao meu lado. Não, estou a brincar. Não craftei. Mas pronto. Hydro, tens alguma coisa assim a dizer que seja bonito? Queria dizer que deixei um likezinho favorito aqui neste videozinho bonito. do caso. Bonito. E gostei muito da participação. Foi divertido. E foi... Bonito. Não gostaste nada. Só o teu capacete é que pronto. O capacete é... Caraca, anda bom. E pronto. É isso pessoal. Mais uma vez. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de passar pelo canal do Hydro. Assim como o dos outros participantes da série. Que estão sempre na descrição. E o do Hydro a partir de agora também está na descrição. Ele era para começar esta série junto connosco. Mas ele teve um problema no PC desde o início. E só agora é que começou a fazer. Porque ele voltou agora aos vídeos há pouco tempo. E passem mesmo pelo canal e apoiem pessoal. Obrigado. Porque o canal dele é muito bonito e tem assim coisas com água. Aham. É assim pessoal. Outra vez repetindo. Mais uma vez espero que tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Tchau.